O portal Acritica.com hoje conversa sobre patentes. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui a Rosângela Bentes, que é coordenadora de extensão tecnológica e inovação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós é que agradecemos, né? Então, eu inicio agradecendo em nome do IMPA a nossa participação aqui no portal. Bom, o IMPA, sem dúvida alguma, é um dos principais institutos de pesquisa do país. E, com toda a absoluta certeza, o mais importante da região amazônica, no que pese a presença de outros institutos também tão importantes quanto. Mas, falando um pouco do trabalho que está sendo realizado por esses institutos na Amazônia, a gente lembra, e isso não faz muito tempo, que existiam muitas críticas com relação ao resultado dessas pesquisas. As pessoas falavam muito, o que o IMPA produz de conhecimento para a área produtiva? O que é que resulta essa pesquisa? E aí a gente observa que, de um tempo para cá, isso começou a acelerar. De repente, as patentes começaram a sair, os resultados começaram a sair. O que é que você explicasse, primeiramente, o que mudou nesse cenário? Primeiramente, realmente a gente convive com essa questão histórica de que o Instituto, ou não só o IMPA, como outros institutos, que realmente não se vê o que tem sido feito dentro das suas instituições. Mas, falando de IMPA, realmente tudo se depara com a questão da cultura, de todo esse assunto que é patente, que é transferência, que é licenciamento. E o que, de fato, é essa interação que a gente precisa fazer com a empresa? Então, a gente carrega esses longos anos de pesquisa científica e tecnológica. Só que não existia um mecanismo que definisse qual a forma de se estabelecer essa interação. Era feita... Você tinha pesquisa, mas não tinha a forma como entregar isso para a área produtiva. Como que era feito? Não existia uma base para ser negociado isso. As jurídicas, você fala? Base jurídica, mecanismo, ferramentas... A transferência mesmo desse conhecimento. Então, como fazer? Como o inventor ganhar? Como a instituição ganhar? Como subsidiar novas pesquisas? Então, veio a lei de inovação. Outras leis já existem. A lei de propriedade intelectual, lei de incentivos fiscais. Isso tudo existe para a empresa, né? Mas, como fazer isso? E veio a lei de inovação para fazer essa conversação. Quer dizer, existe toda uma forma da gente entender e interligar essas leis. Então, o que acelerou, de fato, foi essa lei de inovação. Que permitiu com que todas as instituições tivessem institucionalizado o núcleo de inovação tecnológica para poder dinamizar toda essa cultura dentro da instituição e conversar com o setor produtivo. Legal. Desse momento em diante, quantas patentes hoje o INPA tem aí já aprovadas? O INPA, ele tem depositado 52 pedidos de patente. São 52 pedidos. Considerando que um pedido de patente, ela pode aumentar os produtos que lá estão protegidos, hoje eu posso dizer que o INPA tem 71 produtos protegidos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Só para eu entender, então quer dizer que uma patente de um determinado produto, aquele produto pode gerar outro subproduto. Outro subproduto. E nesse subproduto já estão protegidos por essa mesma patente. Exatamente, por essa mesma patente. Entendi. Então, isso aumenta para 70? Aumenta, porque quando eu falo de pedidos depositados, eu tenho X pedidos depositados. Você fala depósito de patentes, o que é isso? Explica para a gente. Porque, assim, é o termo correto de se dizer, porque a gente faz toda aquela questão de identificar projetos, analisar seu potencial de inovação, de invenção, e aí a gente realiza o depósito lá no Instituto Nacional, que é a Autarquia Federal, que recebe isso e faz a análise de todos esses pedidos. Então, após o depósito, eles é que fazem, a equipe lá do INPA, é que fazem toda a análise. Se realmente aquele pedido é do INPA ou não. Por quê? Porque se eu faço um pedido hoje, na data de hoje, ontem, poderá outra instituição ter dado a entrada. Então, é tipo uma pesquisa, uma conversação ali para... Aí eu dei, uma instituição deu ontem e eu dei entrada hoje. Então, logo, essa instituição que depositou ontem, ela que tem o direito. Tem a prioridade. Tem a prioridade. Entendi. Bom, e esse processo de depósito, que imagino que seja todo um caminho para você conseguir atingir ali todos os itens que devem ter uma exigência enorme para fazer isso, né? Quer dizer, isso culmina o quê? Num registro de patente, é isso? Registro de patente. Inicia. Quantos registros eu empatei? 52 registros. Registros. Repósitos. Depósitos. Isso. Quer dizer, e que foram aprovados, é isso? Concedidos, você quer dizer. É, eu quero dizer depois do processo. É, eu quero dizer depois do processo. Concedido que o INPI já realizou, assim, impa, realmente essa patente é de vocês. Deu a carta patente, que a gente chama de concessão, só tem um pedido ao longo desse, todo esse tempo que a gente tem de atividade de proteção. Certo. E o que é que, digamos assim, de tantos pedidos, o que é que dificulta chegar nessa carta patente? Essa pesquisa que ela demora muito? Na verdade, é toda uma questão interna do INPI. Eles precisam ter profissionais, mais profissionais, porque a demanda cresce. Claro. Tá? Então, é eles que precisam estar a ser organizado. Com os investimentos do governo brasileiro em tecnologia, você aumenta a capacidade de proteção. Exatamente. Lá tem os analistas e eles precisam acelerar, na verdade, o processo de análise dessas patentes que as instituições depositam. Bom, mas em 2010, a gente sabe que o INPI começou a registrar os seus primeiros pedidos ali, a depositar, né? Isso, as primeiras transferências tecnológicas. Foi, em 2011. 2011, agora, né? 2011, foi dia 30. Dia 30 agora. Dia 30 de novembro. Uma vitória, né? Pô, foi a cereja, pra mim, a cereja do bolo de todo o processo. Porque uma etapa do ciclo, do processo de inovação, se completa dentro do instituto. Porque a gente pesquisa, protege, faz toda essa questão de divulgação. E eu tô aqui fazendo isso, divulgando essas tecnologias que o INPI tem. E aí, atraindo investidores. Alguém chega lá e diz, opa, isso aqui eu acho que tem potencial. Exatamente. Olha, eu vi a Amazônia no canal, no portal, falando sobre isso, eu preciso saber mais. Aí, nós atraímos. Então, um desses empresários nos procurou. Então, nós começamos a fazer todo o processo de negociação, que durou mais ou menos um ano. E fechamos dia 30 com a transferência, sendo a ter o contrato de novembro. Bom, quais são essas tecnologias que foram transferidas? Só pra gente explicar um pouquinho a funcionalidade dela, só pra gente... A transferência, uma delas foi a farinha de pupunha, que é uma tecnologia de 2005. Numa dessas, como eu falei, da divulgação do portfólio de pedido do instituto, o empresário nos procurou pra ter acesso a essa tecnologia. Ele tinha interesse, já tinha feito alguns testes e ele achou mais viável que... A farinha de pupunha tenha uma viabilidade. Que fosse conversar com o IBA pra transferência de tecnologia. Então, nós fizemos todo um trabalho de negociação, explicando pra ele, inclusive, o que é a lei de inovação e o que o governo investe nas empresas que adotam essas tecnologias. É, porque existe um risco. E o governo, ele tem preparado as empresas pra isso. Então, essa farinha de pupunha foi transferida pra Nectafrutus da Amazônia. E a outra foi o processo e a composição da substância da Zerumbonas. Tá, aí explica pra gente o que que é essa. Pois é, a Zerumbonas é uma planta que de lá foi extraída uma substância analgésica que pode curar, no início, algumas doenças como o câncer. Entre elas o câncer. Entre elas o câncer. Bom, vamos só, só pra gente organizar aqui, farinha da pupunha, qual seria a aplicabilidade segundo o estudo? Segundo o estudo. Ou o que que a Necta pretende fazer aí? Ela tem, nessa composição da farinha de pupunha, que tem todo um processo, ela com casca ou sem casca, ela com a... em pó ou não, ela atinge exclusivamente a área de nutrição. Ela tem um alto valor nutricional. Então, ela se destina mais, assim, principalmente pra merenda escolar. Então, o empresário pretende atingir as escolas, vendendo produto pro governo próprio, entendeu? Entendi. Bom, e a outra, com certeza, essa substância que foi extraída dessa planta, é uma planta? É uma planta. Pois é, dessa planta amazônica, ela vai... já foi também transferida pra alguma empresa? Já foi transferida pra empresa Biozer, da Amazônia também. Que pretende também trabalhar num medicamento, por exemplo? Trabalhar num medicamento e também em alimentos, na área de alimentos que é possível também. Então, são duas empresas totalmente da região, tá? Ela é local e a gente tá incentivando esses empresários a produzir e estudar também, organizar a cadeia do produto. Legal. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra frente. Dê aí um exemplo de coisas que estão vindo aí, um ou dois exemplos que provavelmente a gente já vai ter aí, ou que estão num processo já de transferência de tecnologia. Então, a gente já... com essa transferência de tecnologia, que aconteceu dia 30 de novembro, então nós podemos dizer que nós já temos uma boa prática, um processo, nosso modelo de negócio. Montado, né? Montado. Então, as próximas transferências, os próximos contatos com os investidores, com os empresários, agora está mais fácil ainda da gente negociar. Porque a gente já tem o nosso modelo, nós já sabemos o que queremos e o que é possível ser feito. Então, lá na frente, provavelmente, quer dizer, lá em meados de março, a gente tá transferindo mais ou menos mais 15 patentes com exclusividade, tá? Pra empresários de fora, não é daqui da região. Isso é interessante. Todas essas 15 patentes pra um único empresário? Pra um único empresário. De que área? Na verdade, ele tá criando uma empresa pra trabalhar com produtos amazônicos. que é esse conceito que todo mundo tá aí. A marca Amazônia, ela vende, né? Então, ele tá criando uma empresa, ele é um investidor de vários segmentos. E esses produtos da Amazônia é um dos segmentos. É possível falar, por exemplo, um exemplo desses produtos? Um deles, por exemplo? É, posso, posso falar sim. Na verdade, como são 15 produtos que vai desde um produto que também é a base de pupunha, como produtos de bebidas, vamos dizer assim, né? Bebidas, ele vai fazendo... Usando frutas amazônicas. Frutas amazônicas. Nada de medicamentos. Nada de medicamentos. Ele não quer trabalhar com medicamentos. Tá certo, então. Bom, a gente agradece a sua participação aqui. A gente acha que esse espaço é exatamente pra isso, no sentido de divulgar o que a Amazônia tem de melhor e, principalmente, mostrar pras pessoas que o IMPA, os nossos institutos de pesquisa aqui, estão sim produzindo conhecimento importante pra sociedade, principalmente pra cadeia produtiva do Estado, dando, inclusive, uma oportunidade de economia diferente. A verdadeira Zona Franca Verde, através dessas informações científicas. Agradeço a sua participação aqui no portalacritica.com. Mais uma vez, é nós que agradecemos. Estamos sempre à disposição de vocês pra divulgar e conversar sobre esse assunto que vem crescendo a cada ano. Então, os canais de comunicação pra gente é fundamental. Bom, nós conversamos aqui com a Rosângela Bentes, que é coordenadora de extensão tecnológica e inovação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E você pode ter mais informações acessando agora o nosso site no www.acritica.com. A gente fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. A gente fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. nem inovação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Obrigado.